Bom galera, hoje mais um episódio desse quadro que tá fazendo o maior sucesso Então já corra aí, pega o bloco, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu lápis Além de hoje termos aqui gente bonita, gente talentosíssima Vocês vão ter um prato de uma receita ali E hoje nossos convidados, a dupla Pedro Henrique e Rafael Que hoje cantando vai levar você lá pertinho do céu Vai tá pensando aqui, novo DVD, novo CD, novo trabalho que está aqui em minhas mãos do nosso jeito Fala pra nós agora desse novo trabalho maravilhoso, onde tivemos a honra de estarmos presentes Junto lá no sítio do Dalua, junto com o Juninho da V-Shows Esse trabalho maravilhoso do nosso jeito Como é que nasceu esse título primeiramente, do nosso jeito? Ah, nós estávamos discutindo, né Rafa, um dia, um certo dia, no pessoal da agência digital Na verdade vai vir tudo novo realmente, o site, CD, DVD, enfim Roupagem nova É, foto, estilo, Rafa, cabelo, enfim, tudo E aí não tinha um nome, né, pro álbum Um título É, eu falei, cara, acho que tinha que ser do nosso jeito Não, de nada, até eu havia ideia de mim mesmo, mas sem pesquisar nada Pedenção nenhuma É, sem prevenção nenhuma de ver internet, procurar nome, nada Porque estava sendo do nosso jeito e por quê? Você tem noção, o letreiro, o logo, foi nós realmente que produzimos na mão Muito bacana Foi tudo, é, não foi aquela coisa tipo assim, vamos alugar tudo, vai vir uma empresa top Não que o pessoal que estivesse no DVD não fosse uma equipe top Mas assim, a gente quis fazer realmente do nosso jeito Ah, não ficou legal, vamos mudar, não ficou, não, vamos melhorar aqui, vamos colocar isso aqui Então o nome do nosso jeito deu, deu um assim Foi o melhor nome O melhor nome que teve realmente foi do nosso jeito Porque realmente foi do nosso jeito E o disco também, né, a escolha do repertório foi as músicas que nós identificamos Que repertório, hein E a gente está muito feliz assim com o trabalho assim que recentemente lançado, 60 dias Lançou a primeira música, já bateu um milhão e duzentos mil poucos acessos no YouTube Que é pra poucos, hein Já lançamos agora a segunda aqui, uma música linda que o Rafael começa cantando também Chama-se Em Autônus E agradecer ao pessoal que assiste, compartilha, tanto no Facebook, tanto no YouTube YouTube, Instagram, tudo Lembrando que a internet hoje, né, ela é uma ferramenta muito rápida, né Sem dúvida Então a gente está muito contente com, já com a colheita dos frutos desse trabalho Essa música é linda demais, chama-se Data Nova Faixa Nova, número 9 do novo CD, Pedro Henrique e Rafael Simbora Bora lá Cata Nova Linda, linda demais Perfeito Até o Bino vai apaixonar agora, hein Então tá, vamos lá A gente tava separado, não vale cobrar Não põe isso aí na balança, eu não tinha esperança da gente voltar E tudo que você viveu, se foi bom é um segredo, pode guardar pra você, que eu não quero nem saber Vamos deixar assim, vamos deixar assim, eu não cobro você, você não cobra de mim Faz assim, vamos lá, vamos lá E a gente comemora, faz que tá se conhecendo agora E dá aquele beijo que dura uma, duas, três horas E a partir de agora, essa é a nossa data nova, nós voltamos a namorar E a gente comemora, faz que tá se conhecendo agora E dá aquele beijo que dura uma, duas, três horas E a partir de agora, essa é a nossa data nova, nós voltamos a namorar Pedro Henrique e Rafael E se voltou, é pra casar Então, agora com vocês, no nosso quadro Culinário Animal Hoje o homem da receita é ele, Pedro Henrique Em nome da dupla, Pedro Henrique e Rafael Essa receita vai ser...